O Mauro Rocha é acadêmico de engenharia da computação na UTF-PR Campos de Pato Branco. Está no segundo período. Ele é do Pará. Chegou em Pato Branco no mês de março. Para a passagem, contou com a ajuda da família e uma ação entre amigos. O Mauro é cego. Nasceu com a patologia glaucoma, caso irreversível. Enxergou até os 20 anos. Tem 14 anos que ele perdeu a visão. Veio sozinho para Pato Branco fazer o curso dos sonhos. Eu passei um período, passei nove anos sem estudar e em 2014, 15, eu concluí o ensino médio. Por conta da minha perca da visão, né? Aí, desde 2015, eu venho tentando fazer o Enem, focando em passar nesse curso. E tentava, tentava, eu não conseguia. Aí, em 2018, eu disse assim, eu vou fazer o Enem e para onde a minha nota der, eu vou. Vou e vou e vou. E deu certo que a minha nota encaixou para cá, para o estado do Paraná e para um outro estado lá também do norte. Só que o curso que era a prioridade para mim, que eu queria, a nota se encaixava aqui no interior do Paraná. E aqui estou eu. Se vira sozinho. No condomínio, o sistema Braille auxilia para entrar e sair. Às vezes, se perde, porque no elevador não tem o sistema sonoro, que avisa o andar. Dentro de casa, onde mora com alguns amigos, conhece todos os cômodos. Cuida da sua louça, do quarto. O Mauro não tem limitação e não coloca barreiras. Está certo que todos nós somos dependentes de alguém, das pessoas, né? Mas eu vou, como eu disse, a minha dependência é uma das minhas dependências, estou sempre em busca da minha independência, entendeu? Mas no dia a dia eu me viro, a faculdade, a casa, aqui, as minhas coisas, meus problemas, eu resolvo, eu saio aí no centro, eu ando aí nas ruas e resolvo. Mas o problema é que eu ia comprar as coisas. A gente tem que ir em busca da nossa independência, entendeu? Não é porque eu tenho a minha limitação visual que eu vou fazer com que ela me barre. Não, jamais. O que é relevante disso é eu fazer com que eu supere a limitação, supere a dificuldade. Isso que é importante. É hora de ir para a faculdade. Ele apanha a mochila, confere se está tudo certo. Lá vamos nós para o ponto de ônibus. O caminho não é tão longo. A calçada com piso tátil são essas faixas em alto relevo fixadas no chão para fornecer auxílio na locomoção pessoal de quem não tem visão. Tem uma, mas o ideal seriam duas faixas. Muitas vezes não tem esse auxílio. A calçada não está em condições. Aí ele se vira do jeito que dá. Assim como outras cidades, o estudante acredita que ainda faltam investimentos, adaptações. A cidade de Pato Branco, ela não é uma cidade inclusiva, mas é uma cidade, digamos assim, 70%, 80% acessível. É estruturada, entendeu? O calçamento é piso tátil, entendeu? O povo também é acolhedor, o povo bem receptivo, me abraçou, entendeu? Bem acolhedor, entendeu? E o que falta é mais investimento do poder público, do poder executivo, né? E olhar com mais atenção, com mais carinho para as pessoas com deficiência. Não só o deficiente visual, e sim todos. A Ivânia conheceu o Mauro na rua. Ele pediu ajuda para ir ao correio. Assim, ela conheceu a história de persistência do estudante. A partir disso, se tornaram amigos e começou a admiração. Tem dias que a gente não está 100%, né? E esse dia era um dia que eu não estava tão legal. E eu achei o Mauro tão para cima, tão para cima, que ele me deu uma lição de vida. Uma história que merece respeito. Um jovem que não tem limites, busca pelos seus sonhos. É um exemplo. Um exemplo de inspiração para muitos, muitos que se limitam. E para alunos, como ele é um aluno que está estudando, na pequena dificuldade, às vezes recua, né? Quando ele diz que vai fazer algo, ele não desiste. É um exemplo para todos nós. É um exemplo porque a gente, como não tem limitações, às vezes, como ele tem, e a gente se limita, às vezes, né? E aí